Galera, estou aqui para mais um vídeo, porque você conhece o Lucas. Olha, essa é a parte 2 de Afunda Boia, né mãe? Né Lucas? A parte 2 do Afunda Boia. Vamos lá, o que você trouxe para testar? Ó, deixa eu mostrar. Esquece até disso aqui, ó. Eu já tinha esquecido. Tem um copo descartável, uma bolinha. Tem duas bolinhas. Essa bolinha, vamos testar já? É, só que Afunda Boia. Vamos colocar. Será que essa bola afunda ou boia, gente? O que você acha, mãe? O que eu acho? Deixa eu ver. Eu acho que ela vai afundar. Acho que ela vai boiar. Ih, boiou. Não afundou. Separa ela já. Põe isso, põe ela aí do ladinho. Para não confundir. É, para não olhar as outras coisas. O que a gente vai colocar agora? Um papel, gente, um pedaço de papel. Eu acho que esse papel vai afundar. Ele vai encharcar e vai afundar. O que você acha? Gente, afunda ou boia, gente? Eu acho que vai afundar. Boiou. Afunda. Agora afundou. Deixa eu botar de novo. É que ele está encharcado. Não, mas mesmo assim boia, ó. Mesmo molhado, ele boia, ó. Põe, solta ele por cima. Vamos ver a colher de pau. Deixa eu ver a colher de pau. Afunda ou boia? Minha colherzinha de pau que eu gosto. Lucas trouxe para brincar. Eu acho que ela vai afundar. Mas você deixa? Deixa, pode fazer. Não, não é para apertar. Você solta ela. Não, boiou. Boiou. Deixa. Boiou, gente. Agora vamos ver o próximo. Ah, esse copo eu acho que ele vai flutuar, ó. Ele não é pesado. Só se você encher ele d'água. Solta para ver. Ele não vai afundar, não. A gente vai testar vazio e com água. Com água ela afunda. Deixa eu ver. Deixa eu ver se ele está enchendo de água. Já solta de novo. Ó, ele está enchendo de água. Vamos ver. Deixa, deixa, deixa. Ele está enchendo de água. Deixa ele encher sozinho. Vira ele para encher do jeito que ele estava. Solta. Não era essa a ideia, mas tudo bem. Ah, mesmo assim flutuou. Mesmo cheio d'água. Ele está cheio d'água, flutuou. Deixa eu devolver a água. Não afunda. É. Vamos lá, Lucas. Essa bolinha, essa de piscina de bolinha. Eu acho que boia. Boia. Boia ou afunda? O Capitão América? Eu acho que o Capitão América boia. Eu acho que ele é leve, né? Vamos ver. É. Boia. Tira isso aqui. Boia. O que que tem aí agora? Agora tem um creme. É. O Capitão América boia. Creme. Creme. Boiou. E é pesado, viu? Bem bom. Tira ele daí, Luquinha. Espera não rir de novo. Já pôs. Pensei que estava na ponta. Que corta uma faca. Uma faca. De alumínio. De alumínio. Vai afundar. Afundou. Por que? Acho que é pesado. É ferro, né? É. Ferro não é... Ó. O creme também já foi. Tira daí. Tira daí. Agora a gente vai colocar a folha. Lógico que a folha flutua. É. Lógico. O creme. Eita. Flutua. O Lucas correndo atrás da bolinha. Volta, Lucas. Essa bolinha está descartável. O que que a gente vai colocar agora? Vamos colocar a batata. Ah. Lógico que afunda. Boteiro. Batata em inglês. Boteiro. Ê. Fundou. O banco já lavou, né? É. Ele tá lavando a batata. Essa água tá suja. Pra lavar a batata. Que se enfia a mão toda hora. Vamos lá. É. Uma escova de dente velha. Afunda. Não. Flutuou. Eu acho que eu ia falar, né? Tá. Então agora você vai colocar. E o que que você acha? O ovo afunda ou flutua? Eu acho que flutua. Nada. Afunda? Não. Boia. Boia? Afunda aqui. Fundou. Por causa da gema. Por causa da gema? Boa. Por causa da gema. Agora tem uma embaladinha ali de álcool gel. Eu acho que vai flutuar. Flutuou. Ó quem tá com alergia. Lucas. Eita. Flutuou. Uai. A folha. A folha afundou? Solta de novo. Eita, gente. A folha afundou. Eita. Eu pensei que ia flutuar. Eu não tinha visto a folha não. Eu achei que ela não afundou muito. Ela afundou. Você acha que não viu? Porque ela é amarela da cor do balde. Ó. Fica bom. Fica calmo. Vamos botar o gato pra ver se ele afunda? Vamos. Eu acho que ele vai gostar de afunda. Vem aqui, gatinho. Vamos ver se você afunda ou se você flutua. Pega. Ele que vai... Ó o Lucas. Não, Lucas. É brincadeira. Ele te arranha. Você tá doida. O Lucas pensou que era sério. Não, eu sabia que era brincadeira. Ah, então tá bom. Então esse foi o vídeo, né? Uhum. Vamos despedir do pessoal? Se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o like e ativar o sininho. E um grande... Abraço. Peraí, peraí. Não acabou o vídeo ainda. Compartilhe com nós. E... Um abraço. Um beijo. Fui!